Ô, ô geral, olha só, que loucura né, o Rodrigo veio trazer aqui um drone Hum, é um SG908 tá, daí o cara, sem nenhum pudor, me trouxe um troço aqui Olha, é uma bebida, dá pra ver que é bebida Cara, eu já bebi ontem, já bebi antes de ontem Brudel, cerveja independente Tá quente né, rapaz, são duas Brudel Vem com um copinho, olha lá rapaz, o cara me trouxe uma pirida, eu vou botar isso ali na geladeira Vocês sabiam que eu não tenho geladeira? É rapaz, eu não tenho geladeira em casa O pessoal fica abismado quando eu falo isso É lá de Ipatinga hein, cervejaria de Souza e Ireli 4,8 Eu só não vou beber isso agora Tá quente né, velho Eu vou ter que deixar aqui né, aí quando eu preciso congelar alguma coisa, eu vou lá e jogo na geladeira dos meus vizinhos Ah, eu agradeço aí o Rodrigo, o Rodrigo é personal rapaz É esses caras muito loucos que ficam lá perto da gente na academia Aí quando você tá tentando fazer uma série na maciota lá né, tem lá o personal Vai, 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 maluco, eu matava um cara desse Eu vou na academia, eu faço um exercício de peito, um de braço Vou lá, tomo minha bomba e vem embora da casa Mas o Rodrigo é esses caras que ficam lá no pé da pessoa, pra pessoa ter foco Interfere até a alimentação da pessoa É, velho O cara é personal treino Ele tem um braço de patolão, acho que deve ser bom Cheguei ali fora, olhei assim e falei O braço do cara é meio forte, acho que isso não dá pra eu xingar Mas até que ele veio, ele avisou que ia vir Rodrigo, está com... é Rodrigo mesmo? Acho que é isso mesmo Está com um drone SG908 Que? 908 com sensor? Ué, velho, que porra é essa aqui? Olha, rapaz Um 908 com sensor Que viagem, vamos ver isso aqui Nunca voou, né? Na verdade é novo Caralho, maluco Agora o 908 também tem sensor Porra, o negócio parece que vai ficar da hora Vamos ver, vamos analisar do que que se trata Tá, o 906 Max eu gosto, viu? É um drone legal, tá? Olha, a caixinha do 908 está diferente, hein? Que incrível Que coisa absurda Parece que o formato do drone mudou também Ele está mais gordo A entrada de cartão de memória da melhor qualidade Ô caramba Eles deram uma melhorada no 908 O que foi absurdo aqui Que da hora, né rapaz? Deixa eu ver isso aqui Ficou bonitão, cara Se o sensor tiver a mesma qualidade Do 906 Max É um drone dispensar O 908 Vem com um controle remoto Mais foda, né? Ah, eu vou tacar um defletor nesse controle Nossa, duas antenas Olha lá, maluco Os caras estão investindo, hein? Duas, velho Pô, cara Não está nada mal, hein, maluco? Vamos ver Vamos ao que interessa Uma pequena correção Que eu vou fazer no compasso magnético dele, tá? Não sei se vocês Hum, cadê o binde? Não bindou, não? Não? É... Um leve problema de binde E... O que é o meu gimbal? Gimbal com um pequeno probleminha Vamos tirar esse... Nós demora um pouquinho Para fazer binde, hein? Que coisa Vamos ver o movimento do gimbal Nós vamos dar uma melhorada Nesse tempo de binde Que eu não gostei Se for numa situação Do drone perder controle Demoraria esse tempo Para poder pegar de volta Quanto mais rápido Você conseguir de volta Um binde de um drone Maiores são suas chances Se o bicho pegar Exemplo Você está voando feliz da vida E aí o seu drone Se desconecta do controle Porque você Você Seu quengo, maldito Eu quero uma luva de boxe Para batê-lo Nossa, velho Se eu tivesse uma luva de boxe aqui E eu conseguisse dar um Hadouken Na tela desse celular aqui agora Eu ia armar um soco E te capotar E pá Alguns de vocês Devem ter redado para trás Pô, cara O Rodrigo me trouxe uma cerveja Da melhor qualidade Hoje é sexta-feira Eu vou pedir meu zizinho Para guardar ali E já deu ruim, né, velho Meu serviço está atrasado Ah, tá vendo? Por isso que o meu drone Não fica pronto Ele só deve Eu não sou bico Eu também como Eu vou contar uma história para vocês Deixa eu só O GPS dele também Eu vou dar aquela melhorada Cavala Porque está ruim Vocês vão ver no final do vídeo Ô, rapaz Olha isso, velho Vocês vão ver no final do vídeo Como o GPS vai ficar muito mais foda Olha esse barulho Que legal, velho Que doido Aí o que os caras fizeram No SG908, velho Nossa, muito louco Da hora Passou para modo 2 Mas só tem 7 satélites Nós vamos melhorar esse trem O controle dele ficou mais bonito, né Fizeram um acabamentinho melhor Pô, que da hora, hein, velho Os caras da SG Realmente fizeram um drone Para eu elogiar aqui Nós vamos ver ele voando Mas Vem só com umas pequenas Imperfeições de fábrica Vamos corrigir essa parada toda Que loucura, hein No geral No geral Mesmo com umas Pequenas imperfeições, hein Eu não estou gostando Está ruim, não O que é que vem na caixa? Élice reserva? Deixa eu ver aqui O que é que vem nessa caixa Eu nem vi Vem um conjunto de élice Um cartão de 32 gigas E é do bom, hein Legal Manual A chave do carpeta Deixa eu ver a chavinha do carpeta dele Como é que é Ô, rapaz Que bom que o dono me mandou esse drone, viu Mesmo sendo um drone legal Ele, se não tiver experiência de voo Não, não O dono desse drone Comprou um E008 Aí, olha A chavinha do carpeta É um igual um que eu estou aqui para arrumar E eu não estou conseguindo achar motor para ele Aí eu fui ali, testei Trouxe o E008 Para eu dar uma opinião Se está tudo ok Se precisa de uma revisão Pô, velho Olha, vem três baterias Opa Nossa Puta drone, hein Da hora Aí o E008 dele Eu falei Ô, velho Se eu fosse esses caras predos Eu ia falar Não Deixa aqui Deixa aqui que eu vou Eu vou resolver para você Vou resolver SG908 908 Max, né É um modelo novo Ô, aparentemente Fodástico, hein Ele veio com alguns efeitinhos Eu vou arrumar aqui Então vai ficar zero De boa Três baterias Enquanto alguns fabricantes Economizam até na embalagem Outros estão gastando, né Estão tentando se tornar uma referência SG, por exemplo Começou com aquelas porcariasinhas dos SG907 Os comunzão, sabe Aquele primeirão Aí saiu o 907 Pro Que eu não gosto Tinha o 906 Beast Que é um troncho de drone, né Ele é muito legal para aprender Aí saiu o 906 Pro Para dois Eles estão investindo, sabe Eles estão mantendo aquela linha de produção Legal Eu quero ver por dentro Se esse aqui melhorou De cara eu já vou mexer no compasso magnético dele Vou tirar esse nhenhenhen do gimbal É o cara do sorvete Não, é o do gás Ah, esse fim de ano eu vou arrear mesmo Vou comer mesmo Aqui, deixa eu contar um caso para vocês Tem um restaurante que é perto de casa Se chama Chapa Mágica Deve ter algum vídeo meu comendo lá Quando eu sempre vou caminhando Geralmente eu gosto de ir no sábado Eu vou na Pampulha Ando de bicicleta Geralmente assim, ó Corro do sedão Tomo um café ralo Tipo uns quatro ovos cozidos Um copinho de proteína Uns pão de queijo Um café meio básico é esse, viu Eu como mesmo Adoro comida Aí eu vou para a Pampulha Chego lá, toro uma água de coco E um pastel Hum, tem um ar de queijo Nossa, incrível Aí eu chego da Pampulha Direto para a academia Já torno os exercícios E chego em casa E o estômago já está assim Ô, ô Eu falo, aguenta aí Eu tomo um banhão E saio com cabelos solos pela rua Aquele balançado Balançado Homens e mulheres ficam com inveja Obviamente Os caras porque eles não podem Ter cabelo grande Afinal eles tem que ir para o emprego E no emprego não aceitam cabelo grande Uma bobeira, né Seja o gás com os foscuros por aparência Eu fui sair com uma mulher aí E eu vi que ela se sentiu um pouco incomodada Por eu ter cabelo grande Mas vocês desenham Imagens sociais, periódicos Do tipo Tem que ter cabelo curto Ah, eu sabia O compasso veio ruim Por isso que estava meio estranho Tem que ter cabelo curto Conta Um catanhar Olhosa, peça cultural Cozinha Como é que chama esse corpo? No quencho Ombros lá Um bumbum masculino Ah Que meu ovo, rapá O povo olha meus cabelões Vamos soltar Olha só que cabelos Uau Uau Com aquele balançado As mulheres pensam Puta que barra Eu que bosta O cara nem precisa de um cabelo desse Olha lá a porra do cabelo Sabe o que é que eu faço no meu cabelo? Sabonete, olhe lá Uma mulher lá no centro, né Eu fui no dentista Ela falou Nossa, que cabelo é isso? O que você passa? Sabonete A mãe achou que eu estava mentindo Ela falou Ah, eu passo um monte de creme Que isso? Eu falei Sabonete, olhe lá Não tenho paciência para isso não Bom, vamos lá Fui no Chapa Mágica Tinha uns caras lá metidos a carreteiro, né Esses caras meio gordos, caminhoneiros Que acham que chega no lugar e tola com ele Eu sou caminhoneiro Estou descendo feliz da vida O dono do Chapa Mágica estava pensando com esses caras Aí ele olhou Ah, ali ó Chegou Agora eu quero ver Quero ver Tipo assim O que se passa no ambiente? Eu já fiz capoço de velho ué O que se passa no ambiente? Aí eu falei Não, esses caras aqui estão metidos a comirão Mostra para eles como é que se faz Eu falei Ah, estou sem fome hoje Aí o cara falou Vitor, entra lá dentro E enche o prato agora Já que você pediu com esse carinho todo Vamos lá Vamos começar Entrei lá para dentro Primeiro eu tomei uma dose de cachaça Óbvio Eu sempre começo com uma cachaçinha E depois Comecei qualquer negócio E disse um monte de comida na minha frente Eu fui para Nossa, tem isso, tem isso Por fim Quando eu fui ver Meu prato tinha Lasanha Um filé de tilápia Uma peça de picanha importada Uma de alcatra ao alho Uns 20 coraçãozinhos Uns 15 ovos de codorna Palmito Milho Tutu O que mais que é um trinco que eu gostei? Couve-flor empanada Bolinhos de arroz Tudo deu 1,8 kg de comida Vai ver na cena Aí eu fui lá, né Botei o prato na mesa Os caras olhou Epa Voltei lá e peguei mais uma cachaça Os caras olhando assim, né Ficaram meio sem graça E aí eu volto com a cachaça Um pedaço de pudim Doce de abóbora Doce de abóbora Doce de queijo com goiabada Caralho Traz o cachaça também Vai vendo, né Cara, foi incrível A menina trouxe o peixe Trouxe a cachaça Ô Zé, eu vou tomar esse trinco mesmo Que se foda Esse copo tá sujo, hein A menina trouxe o peixe Peraí, peraí Ó, já tamo aqui mesmo Ó, ela trouxe o peixe Trouxe a cachaça E os caras ficaram lá Sentindo incomodar isso lá Vamos lá De repente o cara não come isso tudo Daí eu comecei, maluco Eu não como assim É assim Maluco Os caras olhou aquilo E o prato deles era zangadinho Viu O prato deles era até zangadinho Em Portugal é cultural, bebê quente Quem sou eu que é aí Contra as culturas do planeta Olha, ela é levinha Cerveja clara Olha, mas ela tem uma espuma legal Ó, rapaz Brugger, hein É, parabéns ao pessoal, viu Cervejaria Souza Irel E Patinga Tudo bem que eu gosto até de álcool puro Mas é gostosinha, tá? Como eu dizia Daí eu tourei Um quilo e oitocentos de comida Lá no Chapa Mágica Um Ó, essas comidas tudo que eu falei Aí na hora que acabou, ó Ainda tourei mais um vinho Então foi Um quilo e oitocentos Sobremesa Quatro pingas Dois vinhos Eu tenho que mostrar pra vocês O drone por dentro Estruturalmente mudou Pouca coisa, sabe? Mudou pouca coisa Eu tinha uma Uma parada grandona Ah, tá aqui, ó Tá uma bagunça aqui em casa, tá? Semana que vem vai ser uma semana estranha Aqui em casa Estruturalmente mudou pouco Nossa, esse vídeo já tem 18 minutos Que loucura Fantasiosa Vamos mexer no drone do cara? Encorpado, hein? Você sente a cerveja, rapaz? A outra eu vou guardar Hoje vai ter um pagode à noite, rapaz Ou Todo mundo pode estar pensando Nossa, o cara que tá bebendo todo de tô Tô, tô sim Ô gente, é mês de dezembro Então olha o meu conselho pra vocês Vocês passaram o ano todo aí Trabalharam, estudaram Correram atrás de muita coisa Você para aí O mês de dezembro Pra vocês aproveitarem, pelo menos Se a gente viver só em torno Das responsabilidades A gente envelhece muito mais Ontem eu fui no dentista Saí de lá Tinha um lugar que tinha essas comidas árabes É, coisas árabes Aí eu olhei assim e falei Ah Vamos experimentar alguma coisa Rapaz, esses árabes deviam ser tudo gordos Que as comidas são gostosas pra caramba Tinha um troço lá Eu esqueci o nome das comidas Era um nome diferente Mas era pra esses árabes ser tudo gordos As comidas são da hora Hum Já tem 20 minutos esse vídeo Ó Em relação ao compasso Eu vou melhorar a angulação Vou isolá-lo E eu tenho que entender ainda O naipe do compasso magnético do drone Mudou, né Quando você pega um drone novo Você não sai forçando Eu tenho que ver as resistências As condutividades O compasso dele Dá pra ver que foi melhorado Vou mexer nesse drone Ele vai ficar legal E eu já vou voltar com o teste de voo dele Fui aí, viu Juízo Bebam Mas bebam muito Vamos lá, né Vamos ver o que a gente conseguiu Ele demora mesmo pra poder fazer pinch Não é perfeito não É um novo sistema mesmo do drone Eu achei que daria pra melhorar essa Essa velocidade de pinch Mas é impossível Que relax... Olha, olha Olha lá É o GPS Ficou um pouco mais rápido Continua Vamos tirar essa birita pra cá Eu já vou lá fora Vamos pra pôr ele pra voar Aí Hã? Que meninote, hein Meninote Legal O barulhinho do motor é da hora Um 2.9 Cês viram Eu deixei o drone mais rápido Mais seguro Mais foda 0.028 Tomei a birita aqui 10.20 É lindão Mas Há pessoas que vão olhar esse vídeo E só vão lembrar De eu estar tomando a cerveja quente Olha lá Olha lá O GPS do cara Foi rapidão, né Não, nego O barulhão ficou Suavado Isso Tu não lembra, né Só lembra De eu estar bebendo Minha biritinha O povo é meio doido Ô, rapaz Lá o tempo fechando de novo Pra chuva Agora que ele começar a testar a drone Até segunda Eu vou ter enviado os drones Todos estão aqui Olha lá Citaram uma olhada Olha Eu pensei que ia abrir E já estou fechando de novo Pra chuva Que coisa, né Tem muito drone ali Pra eu testar O povo fica impaciente É, meu drone, meu drone Cês não fazem ideia Como que é chato Um teste de drone Não é levantar ali Não Tem um teste que eu chamo de tablado Que é um saco pra fazer Basicamente é eu desenhar com o drone no ar Um tablado Pra ver se todos os comandos estão bons Eu não mostro testes de voo aqui Na parte mais específica dos testes de voo Porque é minha técnica de trabalho, né O povo fala Ô, meu drone ficou bom Esse, como ele ficou bom Eu não posso ensinar, não Cês não veem que há oportunistas no meio do povo O povo agora mania Agora se identificar com um aluno Sou aluno dele Manda pra mim Cara Uma coisa Eu acho legal Que eu tenho uma credibilidade muito louca, né Porque assim Em que pese esse pessoal esteja enganando Mas o cara Vira e fala Sou aluno dele Aí o sujeito Não, então eu vou mandar meu drone pra você Esse reconhecimento Mesmo alguns de vocês não gostando de mim Eu acho legal Eu acho legal Vou mandar porque você foi aluno dele Legal, gostei disso Mas Eu ainda não identifiquei, né Quem são essas pessoas que não falam que são meus alunos Ontem eu postei um vídeo Com a identificação dos alunos, né Quem são Logo terá a formatura Tá atrasada porque Cês viram aí a raiva que eu passo aqui com algumas pessoas, né A cerveja tá aprovada, hein Quem vê esse maluco que tá nessa foto aqui Adriano Gomes Tem um cara aqui na foto Deve ser algum comediante, humorista Esses caras excêntricos Eu não sou excêntrico Eu sou da minha Um cara Da Globo Minas aqui de Belo Horizonte Ele trouxe um drone pra eu arrumar Na verdade eu só precisava trocar uma peça Mas ele não pode mostrar O drone dele não podia aparecer aqui nos vídeos, né É um drone da Globo Grandão, viu Bitela Oito motores Fantástico Aí ele falou Vitória, eu sei que ia ficar legal no seu canal Mas esse aqui não pode Que é a ordem da emissora Eu falei, sou seu, velho Eu fui arrumei Nunca vi aqui dentro de casa Você tá maluco, cara Você tá maluco Esses meninos pequenos Tudo ia começar a falar palavrão Coçar saco Usar anabolizante Xingar Brigar Seria muito louco, rapaz Bom No meu tempo Você tá lá brincando com o amiguinho Você chama o amiguinho de negão Ali mesmo ele já te tapeia Você já rala com ele no chão Os dois brigam Dez minutos depois Ah, 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 ah Meu brother Hoje em dia você fala Brito Uou, WhatsApp Esse botão fundada Sociedade Protetora Nossa, velho Ai, ela é homofóbica Pô, maluco Até as bichas de hoje em dia Tão frescas, velho Vera Verão, maluco Dois metros de altura Careca, negro Brilhante, musculoso Gay Tudo que a Marmanche Queria tirar foto Que a Vera Verão Que era um ícone Era gente boa Ficava lá Epa, cara Aquilo é gay raiz, né Que da hora Era engraçado, né Todo lugar um dia Todo mundo queria tirar foto Era celebridade Hoje em dia A qualidade caiu, viu Você chega e pensou Gay Ai, meu Deus Foi lá Fundar a sociedade Protetora Dos gays Contoriados Blá, blá, blá Igual aí um cara Que aquele cara do molejo pegou Ô, velho Leva a mão Não, o cara lá Falou que era virgem Ou gay Me ajuda aí Eu bati o olho E falei assim Realmente tem um popozão O viado lá tem um A bunda dele é apresentável O cara do molejo Com o doidão E pegou Mas daí o cara falava Que é virgem Que queria casar virgem Que o cara acabou Com a vida dele Com o sonho dele De casar virgem Não tem virgindade em cu, gente Virgindade é uma linhazinha É um filamento Que tem dentro de perereca Aí estoura Igual vocês ficam fazendo comigo É Mas por que eu tô falando isso? É claro que eu tô chapado Então eu tenho desculpa Tô nem aí É Eu vou ali fora testar Esse drone aqui Essa castraipa Ó cara Que ideia boa Quando eu falar alguma coisa Aqui no canal Eu posso pôr desculpa Na bebida Ninguém ia acreditar Todo mundo sabe Que o meu normal É ser doidaço Me investigar mesmo Mas aí o cara falou Porra velho Você podia fazer um programa Pra televisão Pô velho Eu sou naturalzão demais Esses programas de televisão É tudo combinado Até as risadas Já no Praça é Nossa O cara força a risada O cara meio que tá querendo ouvir Ah mesmo Vamos lá testar esse drone ali Fui? Falou Vamos lá SG 908 Marques Né? O sensor funciona muito bem E ele funciona mais do meu lateral O sensor dele é chique Ele realmente acha o ponto Enquanto você não sai daquele ponto Olha que da hora Tem um carro ali Legal Deve te montar bacana Olha que louco O sensor dele é muito melhor Do que o 96 Marques Ele realmente não deixa Eu vou passar pra cá Enquanto você não sai daquele ponto Enquanto você não sai daquele ponto Cara O sensor dele é muito melhor do que o 96 Marques Deram uma melhorada Impressionante Impressionante No sensor de obstáculos Não tá nada mal Viu? Drone ficou legal Então A princípio É o 968 Max Cara Não tem nada a reclamar Eu vou fazer um outro teste aqui Ah o Bob Ei Bob Vai sair do meu vídeo, cara Você tá aí no muro, tá? Ah lá É o cachorro do meu vizinho Ele tá ali no muro É um Bob Eu vou fazer um teste agora frontal Eu vou Deixar o celular Próximo ao carro Pra que eu possa ver realmente A efetividade Do sensor Tendo o carro Como o obstáculo Vamos lá Bom Agora vamos ver Se o seu ponto obstáculo dele Resiste aos seus poderes Ei Ó Pra que alguém pense Que eu tô com smartphone Não tô não Eu Não tenho nada no bolso não O sensor dele Não me reconhece Agora olha Agora olha Poderes baixos hein Poderes baixos Vou aproximar no talo agora Poderes baixos Poderes baixos ao vivo E o sensor está funcionando O sensor está funcionando Ele só não me reconhece É assim Trinta 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 Eu vou fazer o controle também São poderes Martes Tinta Não dá salto em bala, tá muito alto Fantástico Olha, o drone é legalzinho, viu? Muito estável Muito estável Você é loucunda Os vídeos meus estão ficando cada vez mais perigosos Agora já está rolando até a telepartia Aí eu mostrei para vocês como não ser reconhecido pelo sensor do drone Depois eu vou editar esse vídeo e vou tirar essa parte Afinal vocês não podem ter contato com essas atividades de bruxaria que eu faço Saco merda Daqui a pouco eu sou maluco Ele arruma drone porque usa bruxaria Não, é telepartia Não, é um anticristo Então é isso aí, vocês puderam conhecer o SG968 Max E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto